Fala, fala pessoal, tudo bem? Tico Games na área, trazendo mais um jogo para vocês pessoal. Hoje eu vim aqui nesse hospital maluco assim, que foi o hospital, eu acho que o Tico esteve aqui nesse hospital. Ah Tico, não foi nesse hospital, Tico, eu falei pra você que era no outro. Ah Tico, mas tudo bem, hoje a gente tá com companhia aqui do nosso amigo assim, o nosso inscrito do canal assim, que é o menino Fólics. O Fólics, ele tem um amiguinho assim que é o Fólics, você conhece o Fólics? Não conhece? É o amiguinho do Fólics. Ah Tico, ele é tão legal, o Fólics ele é muito divertido, oi Fólics, tudo bem? É pessoal, então é o seguinte, a gente já vai escapar desse hospital assim maluco assim, já que a gente entrou assim por engano né, agora a gente tem que sair. Vai deixando aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal do Kiko Games se você gosta, compartilha com seus amiguinhos e vambora pro jogo. Vamos lá menino Fólics, corre rapaz, corre assim seu menino Fólics, que esse plugacinho é muito assustador. Vamos Fólics, tá tudo fechado, olha só. Portas fechadas, anelas fechadas, cadeiras para o chão. Ai meu Deus do céu, nós temos aqui que encontrar uma chave. Vamos aqui, olha só. Recepção principal. Ui, tem uma chave ali, vamos pegar a chave. Uhul, vamos lá. Ui, oh não, o médico encontrou. Vamos correr, corre. Corre menino Fólics, corre menino Fólics. Ui, Tico, corre Tico, a gente tá ficando pra trás. Tá bom Tico, vamos lá correr. O Alix, espera a gente, Fólics, espera aí Fólics. Nossa, seu O Alix fica puxando você, ele é muito forte assim, ele é muito veloz. Sai fora, sai fora. Fólics, espera é nóis. Ui, Alix, espera aí, a gente já tá chegando. Eu e eu, Tico, agora a gente vai conseguir abrir essa porta. É Tico, a gente vai conseguir, porque senão a gente fica assim, ai, com medo assim, ai, 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 ai. Vamos conseguir, isso. Você viu menino Fólics, ele veio atrás da gente assim, eu fiquei com muito medo, meu Deus do céu. Vamos lá tentar escapar. Vem, menino Fólics. Vamos por aqui, ó. Olha só que legal, a gente tá agora nos esgotos assim que é o verde radioativo. A gente pula pra lá, pula com cuidado. Vamos lá menino Fólics, você tá indo muito bem, hein. Tá indo melhor com o Kiko Gaines, ora. É verdade Tico, ele nem foi pego pelo médico maluco assim. É Tico, ele não foi pego, ele escapou muito. Morri. Você viu? Eu escorreguei ali naquela coisa ali do lismo assim, radioativo, é. Mentira Tico, você caiu mesmo. Ah Tico, você hein. Eu me, eu me confundi assim, porque esses estúbios assim, eles estão um pouco assim escorregadios, né, ora. Ah Tico, vamos lá fugir, vamos. Vamos, você não é o especialista nos escapos, então quero ver você escapar. Ah, tá bom Tico, a gente vai conseguir escapar assim, porque eu já tenho uma parceria assim do meu amigo. É, e ele vai dar assim ó, uma ajuda pro Kiko. É, Fólics, cadê você menino, Fólics? Cadê você? Você não tá mais, por quê? Ah, agora a gente tem que tentar apertar um botão assim pra escapar. Ah, vamos lá, vamos Tico. Tá bom Tico, corre, Tico, aperta o botão Tico. E morreu, esse botão vai ser muito difícil de apertar. Eu acho que vai ser um pouquinho. É Tico, eu acho que vai ser muito difícil Tico. Mas a gente vai conseguir. Vem Fólics, que é muito difícil Fólics. Esse botão assim, ele tá muito difícil. Ih, ele tá vindo, aquele médico feio assim tá vindo assim. Ih, corre, corre, eu não consegui apertar o botão. Eu não consegui apertar o botão. É muito difícil, é muito difícil. Ih, eu não consegui de novo. Nossa senhora, esse botão assim é muito difícil. Eu vou nessa câmera assim de primeira pessoa assim. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tico, a gente tem que ser muito rápido Tico. Porque tá muito difícil. É, então eu vou assim já, câmera de primeira pessoa assim, de primeira, terceira, segunda. É, que a gente vai conseguir agora fugir assim. É, vamos lá. Vamos apertar esse botão. Isso, conseguimos. Agora corre, agora corre. Vamos fugir. Vamos fugir. Fólics, você tá indo muito bem, meu amigo. Você já tá aí nas alturas. Vem me pegar agora, seu bicho feio. Você acha que me pega, é? Você não pega não, rapaz. É Tico Games, rapaz. Olha só. Vamos lá. Isso, uhul. Que legal. Ah Tico, você conseguiu, hein? Você jogou muito bem. Ih, a gente tem que procurar coisas aqui agora dentro assim. Ih, encontrei uma espada. Vamos ver se aqui tem alguma coisa aqui em cima. Ai Tico, não tem mais nada aqui. Vamos. Ui, zumbis. Ui, ai, a gente tem que matar esse zumbi. Sai fora, seu zumbi bicho feio. Seu zumbi feião assim. Você, você acha que só porque você é zumbi, é? Você vai, vai o que? Hum, a gente acaba com você. A gente acaba com você, seu menino feio zumbi. Hum, sai fora. Hum, conseguimos. Ô Fólics, você escorregou na casca de banana, Fólics. Cuidado. Vamos lá, vamos correr. Vamos pular. Cuidado com as armadilhas, hein? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado. Você viu? O chão tá aberto e tem... Morre. Ai Tico, você foi olhar pro chão, né? Tem que tomar cuidado com as armadilhas. Ai, tá bom Tico, é que eu fui ver que o chão ali é lava, Tico. Você viu assim? Pois é. Vamos com cuidado. Ô Fólics. Que legal. Ô Fólics, você tá comendo melancia? É, porque eu tô vendo um monte de melancia. Ai Tico, ele não tá comendo melancia, aquilo ali é coisa do avatar dele, Tico. Tá bom Tico, você é muito especialista desses coisas desavatar, né? Pois é. Ai, ai Tico, você é maluquinho. Cuidado com as flechas. Não é flechas, Tico, é flechas. Tá bom Tico. Ui, você me assustou. Ui, cuidado. Pula. Pula sim. Nossa senhora, mas que hotel mais assustador, hein? Hum, Tico, isso não é hotel, Tico. Isso é um hospital. E não foi nesse hospital que eu vim, não, Tico. Tá bom Tico, eu pensei que era, que eu ia lá fazer uma visita, né? Pra falar assim com o menino veterinário assim, que consertou a sua gripe, né? Ai Tico, não é consertar a gripe, né? Que quem me deu remédio. Tá bom Tico, agora a gente vai fugir assim, devagarinho, com cuidado, porque assim tem muitas armadilhas e a gente tem que tomar cuidado com essa coisa assim. Ui, você tá vendo? Pula. Ui. Nossa, que difícil. Ui, Tico, isso aqui é muito difícil mesmo, Tico. Mas a gente vai conseguir. Ah, eu espero que sim, né Tico? Porque assim eu quero chegar no final assim desse escape, assim que eu quero sair daqui. Ora, eu não quero ficar preso. Vai, pula. Pula. Isso, muito bem. Obrigado por esperar a gente, menino Fólics. Nossa, e aí pessoal, você tá gostando? Mas você tá gostando assim de verdade, assim desse canal, assim do Gigo Games? Então já deixa aquele like bonito. Hehe. Deixa o likezão assim, putico, que ele fica todo bobo. É, pessoal, eu gosto de like, assim, eu gosto muito. Ih, ô menino, o que é que você tá peso? Ih, vamos lá Fólics, eu acho que a gente tem que encontrar alguma saída, né? Mó. Ih, ih. Ai, ai, eu acho que a gente tem que ir por outro caminho então. Vamos lá, Fólics. Eu vou atrás de você assim, acompanhando você assim, pra gente fugir assim e a gente conseguir escapar. Tem tanta gente presa. Cuidado. Olha, tem setas aqui. Você tá vendo, Fólics? Tem seta. Vamos lá. Pula. Olha só. Aquilo ali é bom pra cortar a mortadela, né? Ai, se você cortar a mortadela aqui, Tico, nesse lugar, sujo. Ah, Tico, mas as lâminas são boas, né? Parece assim que fazem. Ah, Tico, você é mesmo maluco? Olha, chegamos nas partes submersas assim do submundo, assim desse hospital. Isso tá um caos. Tá pegando fogo. Tá uma loucura a gente tá em câmera de primeira pessoa, por quê? Ai, que legal. É um speedrun. What? Sei lá, o que que é isso? Eu só sei que a gente tem que correr. Cuidado com os fogos. Corre, Tico. Corre. Vem, Fólics. Você tá onde, Fólics? Fólics. Corre, Fólics. Corre, seu menino Fólics. Não fica pra trás. Eu quero salvar você, Fólics. Ai, Tico, você foi olhar pra trás. O Fólics tava conseguindo escapar. Ai, Tico, eu não sei. Eu fiquei preocupado com ele, né, Tico? Porque assim, ele é nosso amiguinho, né? Nosso inscrito do canal. Eu não podia deixar ele assim, ó, pra trás, assim. Ai, tá bom, Tico. Ele já escapou. Tico, ele já tá lá esperando pela gente. Vamos correr, Tico. Tá bom, Tico. A gente vai conseguir escapar, Fólics. Tô chegando, espera por eu. Ei, Fólics, você é muito amiguinho. Você esperou eu. Obrigado. E aí, Fólics, você tá gostando? Mas você tá gostando de verdade? Já deixou aquele like? Tá, Tico, claro que eu deixei. Eu sempre deixei o like. Eu sei, Tico, eu só tava perguntando assim porque é muito divertido perguntar. E você? Já se inscreveu? Nossa, Tico, que chato. Você só fala se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu. Mas e aí, pessoal, você já se inscreveu? Ah, Tico, agora foi você que falou, né? É claro, Tico, a gente tem que conseguir inscritos pra poder explicar assim e trazer mais vídeos pra vocês, né? É, Betate. Agora, vamos lá, com cuidado. Com cuidado, assim, a gente tem que pular devagarinho. Olha só quantos lasers. Ui! Isso é lasers verdes, assim. Que legal, hein? Embaixo tem verdes também, só que são vermelhos. Ui, alavanca. Uhul, a gente precisa ativar mais um. Que legal, pessoal, olha só. Com muita calma, muita concentração pra gente não morrer. É verdade. Vamos pular aqui. Olha só, o Fólics conhece isso aqui tudo. O Fólics é muito bom, hein? Olha só. Nossa senhora, eu nunca joguei esse jogo. Você já jogou esse jogo. Se você já jogou esse jogo, fala assim, Kiko, eu já joguei esse jogo. Olha só. Não consegui. Vou ter que subir tudo de novo. E morreu. Ah, Kiko, você fica falando, falando, falando assim. Tem que ter mais calma, Kiko. Cuidado, Kiko. Perdi meu cabelo. Não posso perder meu cabelo. Eu vou aqui por esse lugar, Kiko. Eu acho que é mais fácil. Vê. Aquela já tá ativada. Vamos ativar essa aqui. Temos que conseguir desativar com muito cuidado. Muito cuidado. Ui! Ui, o laser estagou aquela estante e fez cosquinha na minha barriga. Você viu o laser bateu assim. Ui, que medo. Vamos conseguir. Muita calma nessa concentração. É verdade. Olha só. Vamos pular aqui devagarinho. Vamos pular na tubulação. Vamos aqui. Ai, eu consegui, gente. Nossa senhora. Mas foi muito difícil, hein. É, Kiko. Foi difícil mesmo. Eu achei que você não ia conseguir nunca. Ah, Kiko. Eu consegui, Kiko. Olha só. Abrimos a porta assim. Cuidado. Tá tudo escuro. O que é isso? Oi, amiguinho. Tudo bem? Kiko do céu. Eles estão possuídos. Kiko, sai de perto dessas crianças assim. Kiko. Cuidado, Fole. Que você morreu assim por essas crianças feias assim. Eles são muito perigosos. A gente tem que tomar cuidado pra não encostar neles, né. Ui, cuidado. Vamos lá. Pula assim. Cuidado que a gente já tá quase chegando assim no final da escapada desses meninos maluquinhos assim. Esses bichos feios assim, ó. Corre. Corre. Folex, eu vou esperar você agora, Folex. Porque você me esperou aquela hora. Eu vou esperar você. Vem, Folex. Que você vai conseguir chegar. Folex. Muito bem, menino. Você conseguiu, Folex. Você é muito bom. Vem. Vamos lá. Olha que tem faixas aqui, ó. De perigo. Temos que tomar cuidado. Vamos lá, Folex. Hum. Vem cá. Essas melancias aí são boas, Folex. É, Folex. Essa melancia é boa, Folex. Eu gosto de ver você, né. Hum. Ui. Temos que tomar cuidado aqui porque tem um ventilador que fica empurrando a gente pra trás assim, ó. Ui. Cuidado. Cuidado. Com muito cuidado. Cuidado. Vamos assim. Vamos. Uhul. Conseguimos. Muito bem. E agora? Aperta botão. Aperta botão. Muito bem. Vamos pular. Pra nós escapar. Desse lugar. Não. Eu fui junto com você, Folex. Eu não quis deixar você sozinho assim, né. Ora. Se é pra cair, a gente cai junto. Vamos lá. E aí, pessoal. Você tá gostando? E você... Um dia, se você quiser jogar junto com o Kiko Games assim, Desça mensagem assim pro Kiko assim, lá no Instagram. What? É. Lá no Instagram, que aí o Kiko lê as mensagens assim, E a gente pode combinar pra jogar junto, né. Ora. Hoje o Folex tá jogando junto com o Kiko. Mas assim, a gente não combinou, né. Eu entrei assim pra jogar e o Folex tava, E a gente tá jogando junto assim, fazendo muito divertido. Uau. A gente vai conseguir escapar desse lugar, porque a gente assim, ó. É o Kiko Games, é o especialista dos escapes. Muito bem, garoto. Ah, Kiko, você mandou muito bem. E você também, Folex. Você também, com o Alix. Vocês jogaram muito bem. É, Kiko. Agora a gente vai fugir pra correr, pra escapar desse lugar. Nossa senhora, já estamos andando assim, muito longe. Cuidado. Ai, Kiko, que água tão bonita, né. É, Kiko, mas eu acho que a gente tem que passar aqui por cima, né. Você viu? O Folex molhou o pé. Ih, essa água tá contaminada. Então vamos com cuidado. Vamos lá. Com cuidado. Isso. Muito bem. Portas abertas. Ih, ai, 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 ai. Esse é difícil. Esse é muito difícil. Vem, menino Folex. Vem. Ui. Morri. Viu, Folex? É muito difícil. Olha lá. Pula aqui, pula ali. O Folex tá mostrando o caminho. Oh, olha só. Nossa, Folex. Você caiu, meu amiguinho. Vem. Vem, Folex. Vem. Eu vou ajudar você. Vem. Vamos lá. É esse aqui, ó. Você me ajudou e eu te ajudei. É, muito bem, Folex. Ih, ele já foi. Foi abduzido pelaquela porta. É que ele passou pra frente, Nick. Ui. Uh. 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 Que legal. Escorregamos. Levanta, Folex. Isso. Nossa senhora. E agora? Ali, ó. Vamos escapar pra seta. Se tem seta, a gente escapa. É. Vamos lá, que tem um ventilador. Que legal, assim, ó. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque senão a gente vai ser titurado. Cadê você? Vem, Folex. Pula. Pula, menino, Folex. Pula, assim, como você nunca pulou, assim, nessa toda a sua vida, assim, ó. Vamos subir. Hehe. É, pessoal. A gente tá conseguindo escapar desse lugar. É, Tico. Eu tô conseguindo. Eu tô me divertindo muito, assim, nesse escape. Divertindo, Tico. Você é maluco, é? Eu só tô querendo, assim, escapar desse lugar e você tá se divertindo. Ai, Tico. É porque assim a gente escapa, mas também é divertido, né? Ora. Se a gente vai fugir, é uma diversão, porque a gente sabe que a gente vai conseguir escapar e vamos ficar libertos desse lugar. Ah, é verdade, Tico. Então a gente tem que ter alegria porque a gente vai escapar e vamos conseguir fugir. É. A gente vai escapar e vai sorrir. Hehe. Vamos lá. Olha só. Ui. Cuidado. Corre. Cuidado, Fólex. Ui. Nossa Senhora, que loucura aí essa partinha, hein? Olha só. Corre, corre, corre. Vamos escapar. Ui. Quase que eu não consigo. Calma, Fólex. Ui. Que medo. Vamos lá. Será que a gente já tá chegando ao fim? Tem mais laser. Desativa a eletricidade pra passar. Ah, tá bom. Então deve ser aqui nessa porta. Bora. Cuidado. Vamos pular. Vamos subir aqui nessa mesa. Vamos desativar o quadro da energia. E agora a gente vai conseguir escapar. Por que você não pede por cima, Tico? Ah, porque eu gosto de pular igual um chachi pererê de canguru. Hã? Chachi pererê de canguru. Vamos pular. E agora? Olha só uma bajuca pra comprar bajuca. Eu não tenho dinheiro pra comprar bajuca. Bora. Já está a saída. Vamos fugir. Vem, Fólex. Vem, Fólex. Vamos fugir, Fólex. Olha lá. E agora? Destrua o médico. Ah, tem que destruir o médico aqui com aquela bajuca. Não é pra comprar. É de graça. Ah, olha só isso. Uhul. Vamos lá. Acabei com você. Nossa senhora. Quantos médicos assim doido assim. Que loucura assim. Esse médico é muito feio, né? Ora, eu vou acabar com você, seu médico feio. Acabei com você, seu médico feio. Cadê você? Ah, Kiko. Você está mandando muito bem, hein? Você é muito especialista mesmo, Kiko. Ah, só um pouquinho. Vamos acabar com você, seu médico feio. Você tem umas unhas tão grandes assim. Você é médico e não corta essas unhas. Seu bicho feio. Seu bicho feio. Acaba com ele, Kiko. Tá bom, Kiko. Eu vou acabar com ele. A vida dele já está quase acabando. E esse som muito louco assim. É um tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Pois é, né, Kiko? Parece um rock and roll muito louco, né? Sei lá, que música doida é essa, Kiko? Uh, parabéns. A gente acabou com o menino Toy. O Toy Fantasma Médico Assustador. Fólics, o que aconteceu com você, Fólics? Tico, o tatinho dele, Tico. O médico acabou com ele. O que aconteceu? Ai, Tico, eu não sei o que se passou aqui, Tico. Nossa, o Fólics foi um nobre guerreiro, né? Ele lutou com a gente até o fim. Mas eu acho que ele ainda vai sobreviver. Vai sim, senhora. Mas eu vou até lá no fim. Pra conseguir escapar da saída do Exit. Ó. Uhul. Vamos lá. Vamos atravessar. Emblema conchadido. Muito bem. Nossa, pessoal. Consegui escapar desse hospital maluco, pessoal. Olha só, ganhei um balão. Uh, que legal, balãozinho. O que é isso? Olha, olha. Isso aqui. Ui, eu tenho garras assim, muito malucas assim, ó. Ó. Ai, que legal. Fólics, se você tá aqui, Fólics, vem cá, vem cá, Fólics. Olha só. Eu vou pegar outra arminha, vou pegar outra coisa assim. Ah, não. É o quê? Bloco de velocidade. Uhul. Eu não tô com velocidade de velocidade, não. Bora. Vamos lá ajudar o Fólics? Vamos lá. Eu não tô vendo... Ah, o fantasma só aparece pra ele, né? Pois é. Mas não tem problema, ele já vai conseguir. A gente vai conseguir escapar. Vou esperar ele aqui. Uma hora depois... Olha só aqui que ele conseguiu chegar. Ei, Fólics, você conseguiu. Eba, muito bem, meu amigo. A gente conseguiu escapar desse lugar, Fólics. Olha só, tem muitas coisas divertidas aqui, ó. Vamos brincar de arminha assim, Fólics, ó. Ó. Tchum, 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 tchum. É, pessoal. E aí, você gostou do jogo? E você, Fólics, gostou do jogo? Não esquece de deixar lá no comentário se gostou, hein? Tá bom? Então, pessoal. Se você gostou, já deixa aquele like bonito pro Tico ficar feliz. Se inscreve no canal. Aperta o sininho e dá notificação, assim, pra não perder nenhum vídeo, assim, né? Compartilha com seus amigos. E é isso daí. Não esquece de clicar no próximo vídeo, no final, assim, que vai acabar, assim, esse vídeo, assim. E você clica no final, tá bom? Pro próximo vídeo. Enquanto isso, eu vou brincar um pouquinho com meu amigo Fólics. Valeu, pessoal. Até o próximo jogo. Valeu.